Música Olá, nós aqui em Goiás, nosso governador Caiado, Amado Batista, uma referência aqui à indígena brasileira, estamos na chácara dele, a campanha praticamente começou aqui, 3 anos atrás. Música Cara humilde, adorado em todo o Brasil, muita honra de satisfação, estou entre amigos aqui em Goiás aqui. Música 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 O senhor é o pai do Aspira? É, o senhor é o capitão dele O Gilson vai levar o garçom aqui Vamos levar o garçom aqui É melhor O garçom aqui Agora só vai levar o garçom aqui A gente sai hoje mais 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 A gente sai hoje pela manhã, o senhor A gente sai hoje mais Assim ó O garçom aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Sem temas de braços de amor O garçom aqui 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 Acompanhado O garçom aqui 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 Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deixe no chão Agora tem um boleto aqui, ó